Aqui é a cachoeira do Mano Ivaela, podemos observar como a arquitetura de Deus é maravilhosa, lá está aquela pedra redonda, enganchada ali naquela garganta, na cachoeira. E aí a água que vem do Brejo de Jaimão, que está logo depois dessa pedra redonda, está pertinho aí. A questão é que para a gente ir para o Brejo de Jaimão, a gente tem que ir pela fonte grande que ficou para trás, passar pelo Tocinho, pelo Arrozinho e chegar até lá. Tem gente mais aventureira que sobe por aqui, eu mesmo não arrisco. Mas o Brejo de Jaimão está logo depois dessa pedra. E aí a cachoeira do Mano Iveela, descendo para o poço aqui do Mano Iveela. Esse é o poço do Mano Iveela, na fonte grande de Hidrolândia, o Ibaí Bahia. Como choveu bastante no mês de março, abril e ainda agora em maio, podemos perceber que ainda a água corre, não muito forte, mas está correndo. E a água aqui, o poço do Mano Iveela, com bastante água, e eu estou aqui dentro do poço. Para fazer esse registro, eu estou na parte funda. A água está dando aqui no meu peito. Esse poço é estreito. É um metro de largura, nessa parte ali que eu estou apontando. Aqui para trás, dá um metro e meio de largura, de um paredão para o outro. Lá em cima, podemos ver o teto. Está bem frio aqui, a água correndo aqui. No paredão. Terminar a filmagem aqui. E vou tomar aquele banho, porque o grau de dificuldade aqui é ruim para se chegar. Aí, vir até aqui e não tomar um banho, também já é demais. Hoje é 18 de maio de 2019. Estou aqui com o amigo Lélio e o garotinho. Fala seu nome, você mesmo. Olá, meu senhor. Está aqui, olha a água onde está dando no peito de Lélio aí, que Lélio é alto. E ele segurando aqui minha bolsa, onde tem parte dos equipamentos. Então, como vocês podem observar, a gente, aqui e acolá, toma um prejuízo grande, não é? Aqui tem câmera, aqui tem GPS, aqui tem recarregador, não é? Então, aqui e acolá, a gente perde esse material, porque molha. Só pelo prazer de mostrar ao Brasil e ao mundo e outras localidades vizinhas aqui, as nossas belezas naturais, lugares bons para fazer turismo. Olha aí. Maravilha. Daqui a pouco eu vou estar lá, ali naquela cachoeira, aproveitando. Sou professor Romel Superói, estou com o Lélio aqui e o seu sobrinho. na cachoeira do Manivela, em Hidrolândia, na Serra Azul, da Vila de Hidrolândia, ou Ibaí Bahia. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.